Música Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis, sou sou motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro Beleza galera? Galera, o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar sobre alguns motoristas que ficam quase que pedindo esmola Aos passageiros, mas de que forma? Da seguinte forma galera, assiste o vídeo até o final É muito importante também você saber tudo o que a gente está falando Pedindo esmola da seguinte forma Vem passageiro que as vezes quer uma corridinha de R$7,75, de R$10 E o cara quer colocar R$5 dentro do seu carro, R$6 Crianças no colo Querem fazer corridas de tudo quanto é forma Sendo que isso é errado A legislação diz que nós devemos carregar só 4 passageiros E muitos motoristas por não querer perder R$10,00 no que perder R$7,00 Carrega mais do que o necessário Passageiro que as vezes quer fazer até frete dentro do carro Que é, poxa Muitas coisas E muitos motoristas infelizmente aceitam Então Cara, não faz isso não Não seja negligente até consigo mesmo Porque se você botar 5 passageiros no seu carro No seu carro cabe 4 passageiros Você coloca 5 e 6 parados numa blitz Você está ferrado Você vai ganhar uma multa violenta Corre o risco de perder sua carteira E poder ficar sem trabalhar E você vai culpar a Uber Você vai culpar a 99 Vai culpar a Cabify Vai culpar o aplicativo Porque você foi multado e está sem trabalhar Ou porque você perdeu sua carteira Porque você está fazendo um transporte de passageiro Mas isso você não analisa Que você está indo além do que a lei manda E o carro comporta Se o carro comporta 4 passageiros O cara não tenta ser um bonzinho Um motorista legal Por trás de uma avaliação 5 estrelas E que o cara ainda vai te avaliar mal Porque você carregou mais de um Porque ficou muito apertado o seu carro Entendeu? Então não faça isso, cara Não Fica desesperado por causa de 7,75 Por causa de 10 reais E levar Mais Do que Comporta o seu carro Entendeu? Não faça isso Não fica desesperado Ah, tá Ah, tocou Vou receber Aí chegou lá Mais do que 5 Ah, é só um bebê É só uma criança de colo Se for parado na bridge Você está Ferrado Cara, é simples Fala assim Ah, não vou poder carregar Igual aconteceu a última vez Eu fiz um vídeo aí Que os passageiros estão sem noção Cara, queriam colocar 7 passageiros no meu carro Só gente grande Falei, ó Não Ah, mas Só essa criança então Falei Hum, hum Não Meu carro não comporta Não pode E era uma corridinha de 10 reais Aí eu passo Graças a Deus Eu não fui parado nenhum a bridge Mas se eu passo Eu ia passar tranquilo Porque eu não levei Mas esse eu levo Então não fique Não dê bobeira Não dá esses mole Fim de ano agora Muita gente Vai querer colocar Umzinha a mais Não faça isso Não faça isso Porque se você fizer Quando pegar eu Ou qualquer um outro Motorista Que for falar Ah, mas teu colega faz Teu colega fez Ou teu colega que me trouxe Por que você não vai me levar? Entendeu? Então não dá esse mole não Valeu, galera? Só um formezinho aí Vou ficar por aqui Mas antes disso Se inscreva no meu canal Comenta e compartilha Esse famoso like É muito importante vocês Se inscrever no canal É muito importante também Deixar um like Se você ainda Não é motorista da Uber Nem do 99 Vou deixar o link aqui embaixo Clica, se cadastra Muito rápido E Por favor Vou pedir a vocês Que se inscrevam Nos três links de canal Que eu vou deixar aqui Que é o da minha esposa Da minha filha Para que Elas estão numa meta De chegar a mil inscritos Poxa gente Temos quase 13 mil inscritos No canal Se vocês puderem deixar esse Se inscrever no canal delas Vai ser muito bom Para a gente Tá, galera? Beijos Deus abençoe vocês Boas corridas E Fica mais atento aí Nas corridinhas Valeu? Deus abençoe